Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. E eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. O link para você fazer a sua matrícula no Teorema Militar está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que no nosso curso tem as aulas teóricas completas do conteúdo do edital do seu concurso, as listas de exercícios em PDF bonitinha para você, nivelada do básico avançado. E todas essas listas são resolvidas em vídeo, pessoal. O nosso curso é o único que tem todas as nossas listas resolvidas só de matemática. São mais de 1.400 exercícios e todos resolvidos em vídeo, tranquilo? Fora as outras matérias que somando tudo aí, dependendo do curso, dá mais de 6, 7 mil exercícios todos resolvidos. E a gente não para nunca de colocar a lista lá, resolução, melhorar sempre o curso, plantão de dúvida ao vivo e uma série de coisas excelentes. Então você pega aí e faz sua matrícula no site que está aí na descrição do vídeo do Teorema Militar, beleza? Pessoal, voltando aí, depois de muitos pedidos com o nosso quadro aqui, React Militar, onde eu faço reações aí, essa coisa toda de vídeos militares, mas principalmente também de vídeos sobre os estudos. E pessoal, eu percebi que está uma onda aí de alunos que colocam na internet o seu desempenho, a sua rotina de estudo. Eu particularmente, eu gosto do conteúdo, mas não recomendo que fiquem se preocupando tanto com canais no YouTube e coisas do tipo, porque isso pode prejudicar um pouco os seus estudos, porém, é um conteúdo legal. Eu vejo assim, é muito bacana. E eu vi que está uma onda assim, dessa coisa do pessoal fazer a prova e falar o seu desempenho e tal. E aí eu vou analisar aqui esse vídeo que eu achei interessante pelo título, né? Ah, fazer 4 minhas notas, né? Eu quero ver o vídeo do rapaz aqui, que pô, parece aquele cara, né? Com todo respeito aí, meu querido, você deve ser um cara gentil para caramba aí, mas me lembro daquele cara, aquele MD Chef, né? Então vamos ver as notas do MD Chef aí, cara, do rapaz aí. Vamos ver como é que ele foi. Eu quero ver esse vídeo, eu não assisti, eu vou assistir junto com vocês, mas vi aí, né? Tem uma porrada de vídeo assim, como fui na África, como fui na IAR. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, coloca aí. Se você tem alguma sugestão para fazer react, analisar, coloca aí embaixo que a gente vai para cima, tranquilo? Vamos ver o videozão aí, vamos lá. Como que é o nome do rapaz? Me desculpe aí, meu jovem. Big Mix. Bom, esse é o nome artístico, obviamente, dele aí, né? Mas é o Big Mix. Vamos ver as notas do Big Mix e ver o que ele fez aí também. Pode ser que ele compartilhe algum bizu conosco. Se ele foi bem ou foi mal, vamos ver aí. Então fala, rapaziada, tranquilidade. É a prova da AFA amanhã, como vocês viram no título, né? A prova da AFA. E assim como os moldes que a gente faz, eu começo meus vídeos um dia antes, mostrando o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Ah, legal, cara. Ele fez um vídeo de um dia antes, então vamos ver o que ele faz um dia antes do concurso. No caso, foi o da AFA desse ano. Foi agora em junho, né? E depois já tem um corte para o dia da prova, beleza? Então, mesmo estilo da prova da IAR. Quem não viu o vídeo? Esse vídeo aqui. Ah, olha aí, ó. 9 mil visualizações, foi. Caralho, o cara está estouradaço, mano. Big Meats, mito. 9 mil views aí. Depois eu posso reagir. Se vocês quiserem que eu reaja esse vídeo da IAR aí, vocês me falam. Quem não viu, o link está na descrição. E esse vídeo aqui, espero que tenha o mesmo resultado do outro, que foi uma boa nota, né? Ó, aí sim, mano. Mas enfim, galera. O que eu fiz hoje, né? O sábado. Agora são exatamente 3 e 17. O que eu fiz hoje? Revisei matemática, eu revisei inglês e física. Aí, na moral, ele falou aí 3 e 17 da tarde, um dia antes da prova. Ô, era mó gosto de merda na boca esses um dia antes, né, mano? Sempre dá uma tensão. Por mais que você está preparado ali, sempre bate uma tensão, né, cara? Caralho, me veio na cabeça quando eu era um dia antes da prova, assim. Da hora, da hora. E eu convivo com esses caras o tempo inteiro, né? No Teorema Militar, então eu sempre estou revivendo essas... As épocas que eu prestava com o curso, né? Correto? O cabelo está na moral. Caralho, ó caralho, mano, o maluco está aí... Aulas. Aulas. Ah, da hora. Os... Enfim, é... Caralho, o cara é resenha, viado. Cara, da hora, meu, o cabelinho está nupa, no padrão. Revisei matemática, inglês e física. Português, também dê uma olhada. E encerrei. Não reviso muitas coisas hoje mais. O que eu vou fazer hoje ainda vai ser revisar algumas coisas de redação. Algumas coisas que eu tenho anotado, que eu gosto de colocar nas minhas redações, que eu tenho que gravar, né? Que às vezes eu esqueço. Algumas citações, repertórios, etc. Cada um tem sua estratégia e a minha se baseia em algumas coisas que, dependendo do tema, eu consigo encaixar. Boa, é um dia antes, então. Pelo jeito ele não estuda pra cacete, ele dá uma revisada. Também fazia isso, eu acho uma boa. Principalmente aquelas coisas que você sempre esquece. Não sei porquê, mas eu sempre esquecia as fórmulas de PG. Puta que pariu, velho. Fazer exercício pra caralho disso, eu sempre esquecia. Aí eu pegava um dia antes lá e já olhava aquilo ali umas 50 vezes pra não esquecer. E graças a Deus, precisei usar na prova e não esqueci. Mas eu também sou adepto a isso aí, de revisar algumas coisinhas no dia antes. Enfim, galera. Enfim. Eu vou dar uma revisada nisso ainda hoje, não agora. Agora, como eu falei pra vocês, 3h18 agora, eu só vou dar uma olhada em revisar agora só lá pra 8 horas, por aí. Agora eu vou dar uma relaxada, vou deitar, vou descansar mexendo no celular, dormir, dormir. Eu vou tentar não dormir, só dormir agora pra dormir cedo. Cara, isso é foda, velho. Se você dorme à tarde, aí você dormir, você dá à noite e fodeu. Eu recomendo muito que um dia antes, não sei se o nosso querido Big Mix, né? Chamar ele de Big Mix, que eu chamo ele de MD Chef, mas não sei se ele vai gostar, né? Desculpa aí, o Big Mix. Tô falando MD Chef porque você me lembrou lá, o Trapper lá. Mas eu não sei o seu nome, meu amigo. Desculpa, tá? Depois você manda aí. Ah, ele atualizou ainda. Não, vamos dar spoiler, né? Vamos ver o vídeo. Então, eu também não... Não é o Big Mix, eu não recomendo que ninguém durma à tarde. Eu durmo até tarde, na verdade, também. Ah, o cara vai acordar 11 horas da manhã. Não, cara. Um dia antes de prova, porque você precisa dormir cedo. Principalmente as provas que são de manhã. Né? Porra. Então, assim, evite dormir à tarde ou acordar muito tarde um dia antes, porque isso prejudica teu sono mais importante, que é o da noite ali um dia antes da prova. Então, o que ele tá falando aqui, ele tem razão. É melhor ele não fazer isso. Pelo visto, ele não vai fazer. Fica ruim de noite, né? É, aí, ó. Mas, enfim, rapaziada. Talvez eu volte com vocês aqui. Mas, enfim, rapaziada. É isso. Queria falar pra vocês o que eu fiz, né? E o que eu planejo fazer ainda um dia antes da prova. Beleza? Beleza. Mas, é isso. Nada mudou. Não vai ser o que eu vou fazer hoje que vai fazer eu tirar uma boa nota e dar uma ruim nota. Fato. Excelente. Pode ser que você revise uma coisa antes que faça você tirar uma boa nota. Tirar uma boa mais um, né? Uma questão a mais que você revisou. Ou uma excelente mais um. Mas não vai sair do ruim pro bom. Carai, bimix. Monstro. Monstro. Pessoal, é lógico. Um dia antes, meu querido, você não vai resolver sua vida, não. Se você ficar enrolando o ano inteiro, um dia antes, resolver estudar o dia inteiro, você não vai fazer nada. Foi o que ele falou. Uma revisão anterior, um dia antes, é aquela coisa de você sair de um bom pra um ótimo, talvez. O bom mais um. Ele falou muito bem aqui essa frase. Muito excelente essa forma que ele falou. É o bom mais um, digamos. Porque você ia acertar, sei lá, no caso de uma afa da vida, você ia acertar 13, você acertou 14 porque revisou uma antes. Um dia antes. Pode acontecer. Ou evitar um erro. Agora você não tem capacidade de ir lá, você não estudou a ponto de acertar 10, você estudou a ponto de acertar 3, você não vai sair de 3 pra 10, porque um dia antes você fez algum milagre. Não existe isso, pô. Ele tá corretíssimo isso aqui. Quem se preparou um dia antes é assim. Dá uma revisada, descansar, pá. Acabou. Dá aquela ansiedade, mas é a hora de você controlar alguma insegurança, dá uma controlada. E é isso aí, pô. Excelente aí o nosso querido Big Mix. Famoso MD Chef também, segundo aqui o meu achismo aqui de aparências. Tranquilo? Tamo junto aí, Big Mix. Não esquece, não pensa que um dia antes da prova, uma semana antes faz você sair do ruim pro bom. Não vai. Faz você sair do bom pro muito bom. Do muito bom pro excelente, mas agora do ruim pro bom não. Se tá ruim, tá ruim. Exatamente. Falou tudo, Big Mix. Tá ruim, tá ruim. Tá bom, tá bom, né? Porque também não revisou um dia antes da prova, que tu vai tirar nota ruim, pô. Não tem nada a ver. Beleza, galera? Excelente. Tem galera que gosta de... Tem pessoas que gostam de estudar o dia todo antes da prova. Isso eu acho maluquice, né? Porque o que tu fez, tu fez. Não vai ser um dia que vai fazer você aprender coisas que você não aprendeu. Com certeza. Isso eu falei na prova da IA também um dia antes, aí eu falei uma coisa sobre vocês em relação a isso. Beleza? Um abraço a todos. Tamo junto. Até mais tarde. Não pulem pro final do vídeo pra ver minha nota, por favor. É, ó. Não vai pular pro final do vídeo aqui também não, hein? Assiste o vídeo aí, pô. Escuta o que o Big Mix tá falando aqui, irmão. Eu sempre falo isso, porque aqui eu tô gravando ao vivo, né? E no final do vídeo, se vocês passarem, vocês vão conseguir ver quanto eu tirei. Eu não quero que vocês façam isso, tá? Tem que ver junto comigo aqui ao vivo. Beleza? Tamo junto. Um abraço. E é nóis, cara. É nóis. O importante desse vídeo não é ver a nota do cara, né? Seu sufoqueiro do caralho. O importante é ver o que ele fez um dia antes, o que ele tá dando de bisu aqui, pô. Já falou coisa valiosa pra caralho. Espero que todos tenham feito uma boa prova, valeu? E fiquem com o vídeo. Fala, rapaziada. Boa. Aí, ó. 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 Meio confusão, né, cara? É, ó. Indo ao local da ocorrência. Da ocorrência é foda, hein? Do Caô. Do Caô? Ou, conhecido pela maioria, local de prova. Excelente. Tamo junto. Um abraço a todos. Gostei, velho. Eu não gosto de ficar mexendo no celular assim, na rua, caralho. É, foda que nego assalta, menino? Ser assaltado, indo pra prova. Foda, hein? Mas cuidado. Ele tá se arriscando pelo conteúdo, hein? Valorizem o Big Mix aí. Atividade, né? Carioca tem que ser atividade. Exato. Mano, carioca, velho. Eu sou, assim, eu sou paulista, né? Paulistano, no caso. Aqui já é assim, irmão. Meu, passou das... Mano, não tem nem hora mais, né? Não tem nem hora mais. É atividade o tempo inteiro, mano. Tá de carro, olha o retrovisor o tempo inteiro. Tá na rua, olha pra trás. Tá no metro. É uma foda, cara. Dia do concurso, imagina o que te rouba, leva a porra do teu RG. Não consegue fazer a prova, documento. O esquema é levar logo o RG e levar outro documento com foto. Coloca escondido na cueca, sei lá, aí, mano. Esconde. Porque se levar a tua carteira, tem outro pra fazer a prova, pelo menos, né? Mas é... Esse dia de prova não pode dar mole na rua mesmo. Mas, tamo juntão. Abraço. Ó, localzinho de prova. Várias barracovs que... Ah, inclusive vai ter barracão do TM na prova da SPSEX em São Paulo, hein? Barracão. Com a galera lá. Vai ser top, hein? Sempre, né? Com a prova aqui em mãos. Ih, ó lá, já fui. Um lugar bem desconfortável aqui. Obrigado. Implicaram com o meu cabelo na hora da prova. Mandaram... Ih, por que que implicaram com o cabelo do cara? Vai tomar no cu. Pô, o cabelo do cara é mó maneiro, mano. Vai se fuder, pô. Porque eu tava... Tirar a tiara. Não sei por quê. Aí fica... Cara, eu achei que iam implicar porque tava escondendo alguma coisa. Se o cara tivesse com um fone de ouvido, alguma coisa. Mas me mandaram tirar a porra da tiara pra... Pra cair mais o cabelo do cara. Como é cada uma sem lógica, velho? Fiquei com um black desse tamanho aqui, cabelo no rosto. Mas, mesmo assim, consegui fazer a prova. Galera, prova da AFA aqui que eu achei. Nunca fiz a prova da AFA antes. Então, sincero com vocês... Primeira vez, hein? Eu achei uma prova muito boa. Uma prova difícil. Uma prova de oficial, né? Não é prova de sargento. Cara... Eu sei que não foi a intenção dele, né? Mas o cara com essas porra aí, né? Suou assim, né? Essas porra de... Caramba, o microfone desmontou, viado. Ó que caralho, filho da puta, mano. Voltou essa porra. Né? Cara, prova de... Essas provas aí de sargento não, cara. Pra oficial, tu naipe. Não, mas de certa forma, de fato, é, né? Pessoal, as provas do oficial lá. Tu tem um nível muito mais alto, obviamente, tá? É porque ele tava com a prova da AFA fresca, que acho que já tinha sido uma semana antes. Aí ele fez essa comparação. Não levem a mal o nosso querido MD-chefe aqui. Big Mix. Né? Né nível de sargento. É nível de oficial. Então, assim, de fato, viria difícil. Isso já é esperado. Claro, claro, claro. Beleza? É... Coloquei em prática o meu planejamento, né? Em ordem de questões. De o que eu vou fazer primeiro. O que eu vou deixar por último na prova. Eu fiz, treinei isso em simulados. E apliquei na prova. Mano, isso aí é o princípio. Principal, meu querido. Eu tô achando que ele foi bem nessa prova. Porque, pelo jeito que ele tá me relatando, pelo menos um dia antes, a postura dele, agora falando isso... Cara, eu acho que ele foi bem. Vamos ver. Estratégia de prova, meu amigo. Isso aí é definido no simulado. O mais importante do simulado... É... Não é... Sabe? Por exemplo... Ah... Tem que acertar pra caralho. É a questão... A questão em si... O mais importante do simulado... É você fazer dele um... De fato, um simulado. Pra você traçar a estratégia de prova. E você aplicar exatamente isso no dia. Os simulados servem pra isso. Pra você definir a sua estratégia de prova. Vou começar por qual matéria? Isso pra todos. Ele tá falando da AFA aqui, mas pra SpaceX, qualquer prova. Qual matéria eu vou começar? O que eu vou fazer? É como você reage no dia do concurso. Tudo bem? Então... Ele falou que fez isso. Então ele treinou isso em simulado. E exatamente isso foi o que ele fez no dia da prova. É isso. Eu não mudei. Fiquei com vontade de mudar. Vou fazer matemática primeiro. Não. Não, não, não. Cara, não mude a estratégia de prova. Fiquei matemática em último. Física por último. Que é o que eu planejei. Pronto. E acredito que se eu não tivesse feito isso, galera... Eu não conseguiria ter a nota que eu tive. Acho que foi bem. Nem conseguido fazer a redação da forma que eu fiz. Fiz a redação toda. Fiz o rascunho. Passei a limpo. Fiz uma boa redação, acredito. Enfim. É o que eu achei da prova? Achei a prova muito difícil em português e inglês, cara. As pessoas vão falar que não, mas eu achei a prova muito bem elaborada. Nada fácil. Nada fácil. A AFA nunca é fácil. Então, galera, muitas pegadinhas ali. Português, cara... Diversas, inúmeras pegadinhas. O português da AFA é sempre foda, cara. É a prova mais foda de português da AFA. Questões densas, gigantes. Um monte de texto. Tem que ler, ler, ler. Afirmativa 1, 2, 3, 4. Apenas uma certa. Ela era a prova complicada. Muito complicada, rapaziada. Muito complicada. É uma prova cheia de carcos de vidro. Que se você pisar, você perde a sua classificação. Matemática. Não achei difícil. Não achei. A AFA foi muito difícil. Não achei. Não. Esse ano não foi difícil. O nome do cara, velho. Toda vez eu esqueço. Big Mix. Não foi difícil, né? Esse ano, matemática foi bem tranquilo. Não é o padrão da AFA esse aí. Eu mesmo fiz a correção ao vivo. Eu falei, caralho, cara. Tá bem tranquilo isso aqui. Foi bem tranquilo a prova da AFA de matemática esse ano. Bem tranquilo. Física, acho que continuou pau. Vamos ver o que ele vai falar também. Mas eu vi a prova, achei difícil. Matemática foi tranquila esse ano. Bem tranquilo mesmo, cara. Não achei tudo o respeito. Não achei difícil. Eu achei matemática simples. Não. Nível AFA. Nível brabo. Nível AFA. Porque a AFA não vai ser fácil. Mais difícil, igual as pessoas falam. Não. É, ele fez a primeira vez a prova. Talvez ele não tenha tanto conhecimento. Mas realmente a prova da AFA é difícil. Esse ano que foi mais fácil. Tá? Eu não acho que foi no nível AFA essa prova. De matemática. Ela não foi no nível AFA. Ela foi abaixo do nível da AFA. Um pouco. Ela se aproximou mais da própria SPSEX do que do que costuma ser a AFA. Tranquilo? Todo respeito. Todo respeito. Ah, porque você foi muito bem. Não, não foi muito bem. Eu errei bobeira. E inúmeras bobeiras aí. Conta demais. Que até agora eu tô fazendo aqui, tá dando errado. E meus amigos falando. Cara, não dá isso aqui. Cara, é foda. Eu tô achando uma outra coisa. Isso acontece, isso acontece. É, física. Achei bem difícil. Física achei mais difícil que matemática. Aí, tá vendo? É, assumo pra vocês que eu achei que eu é pior em física. Antes de eu corrigir. Matemática achei que é melhor. É, português e inglês, galera. Sempre quando eu faço a prova. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Particularidade minha. Eu acabo a prova e não tenho certeza de nenhuma que eu fiz. Eu sou assim, rapaziada. Eu acabo a prova e não tenho certeza se eu marquei A. Eu não tenho certeza. Na verdade, eu não tenho certeza se essa é. Sabe quando você faz a questão de matemática e você tem certeza que A. Em português eu não tenho certeza de nenhuma, nem inglês. Toda prova... Ah, não tem como. É muito difícil. A parte de português e inglês, principalmente no concurso como a AFA, é bem incerto, né? Porque você não chega numa resposta ali, né? Diferente da matemática que você pá, né? Mas é realmente isso aí. É assim, galera. Toda prova é assim. Eu não sei porquê, mas eu não tenho certeza no que eu marco. Mas eu não mudo. Eu não mudo, rapaziada. Enfim. Minhas notas. Vamos lá para as minhas notas? Antes disso. Se não você não me segue no Instagram. Me segue lá. Segue lá o Big Mix, hein? Tá? E se inscreva no canal do Big Mix também, hein? Esse é meu Instagram. Me segue lá. Eu posto conteúdo diariamente, questões nos stories, né? E lá vocês ficam mais próximos de mim, em aspas, né? Próximo também não tem como, né, rapaziada? Vamos ver, né? É, mas... Vamos lá. Minha nota. Beleza? Ó, provinha. Eu acertei... Vou começar pela pior nota. Física. Acertei 9. Porra, bom. Pior nota, mas foi bom. Excelente. Em física. Em física isso aí. É de 16. Beleza? 9 de 16. Minha pior nota. É... Caralho, a pior nota foi na física. Acertou 9. Tá. Era adentro. Cara, né? Tá adentro. Matemática. Minha segunda pior nota. Acertei 10 de 16. Tá bom, pô. Achei que é melhor. Achei que o Iria é melhor. Achei que teria uma nota melhor em matemática, mas... Errei duas bobeiras. As outras que eu errei realmente eu não consegui. Né? Mas dava pra pegar duas aí. Com um pouco mais de atenção. Inglês, galera. Acertei 12 de 16. Bom... Eu não fui tão bem quanto eu achava. Como eu já era 20 voo em bem inglês, né? Em simulados anteriores da IA, do Estratégia, por exemplo, eu acertei 15 em inglês. Mas não consegui colocar em prática esse nível de inglês aí. Não sei porquê. Ah, acontece, cara. Às vezes no dia da prova, dá umas cagadinhas mesmo, cara. Acontece. Jogo é jogo, treino é treino, né? O simulado ele vai fazer com que guie toda a sua prova. Mas na hora é outras coisas que acontecem, né? Outro ambiente, né? Outra atmosfera. Mas por hora foi bem. Provável. Não sei, porque com essa confuzeba toda... Vamos ver a nota de português ou já comenta uma coisa aqui. Mas tava muito difícil, galera. Eu não achei fácil. Nem inglês, nem português. Então, assim... Não vou banalizar a prova. Falar que eu errei bobeira. Sempre assim. Não. Tava difícil mesmo. É a prova da AFA, né, galera? É. Tô falando aqui de... De tudo respeito às outras provas, né? Mas tem provas que são mais fáceis que a da AFA. Claro. Pessoal, não é falta de respeito, né? Ficar falando que eu tenho outras provas fáceis. É fato. A prova da AFA é mais difícil. Nos concursos militares, é uma das mais difíceis. Não tem... Ninguém tá... Nem ele, obviamente, nem eu, quando a gente fala isso, tá desmerecendo as outras provas. Cada prova é uma prova. Pronto. Vezes mais fáceis. Então, assim... É... Eu tenho que respeitar um pouco a prova, né? Mas eu consegui 12 aí. Né? 12 de inglês, de 16. E minha maior nota em português. Acertei 14 de 16. Boa, mano. E duas questões. Muito bom. Beleza? Ficando com um somatório aí de 45 questões em 64. Média 7.0, alguma coisa. Eu não sei. Tá aqui, né? A média aritmética aí. Apenas dividi o número de questões pelo número de acertos. E multipliquei por 10. Essa foi a minha nota, galera. Essa foi a minha nota. Muito bom. Achei uma boa nota. Não vou reclamar da minha nota, não. Poderia ser melhor. É matemática ali. Subiria a minha nota aí. Em inglês. Mas... Errei. Coisas de... Na prova a gente erra, a gente acerta. Não vou também só criticar. Tiveram questões que eu acertei, que eu achei que eu não ia acertar. Né? Então a gente não vai só falar no que tu errou, achou que ia acertar. Sim. Né? Tem aquelas questões também que você acerta, achou que ia errar. Né? Mas enfim. Verdade. Não vai reconhecer, entender que eu evoluí bastante. Né? Na prova da AFA aí, que a galera fala, mó, é muito difícil. Não acho que eu fui mal. Porra, você foi bem pra caralho, cara. Parabéns. Eu não sei se teu foco é a AFA. Preciso assistir mais o teu canal aí pra entender. Depois você comenta aí se você viu o vídeo, cara. Mas você foi bem pra cacete. Parabéns. Eu acredito. Eu não sei se você tem cota, coisa do tipo, se você colocou. Mas eu acredito que você vai ter a tua redação corrigida. Saiu a lista esses dias, né? De quem vai ter a redação corrigida. É foda. Essa nota foi muito boa. Mas com essas confusébas da AFA de colocar opção, de fazer a lista com a porra toda junto. Deu umas cagadas federal aí, né? Mas. Mas. Eu ainda acho que ele conseguiu. Eu não sei o nome dele, né? Porque não tá Big Mix lá, né, pessoal? Não é o nome dele Big Mix. Então eu não consegui procurar aqui agora. Mas depois ele fala aí pra nós a classificação que ele pegou. Eu espero que ele tenha conseguido. Ele foi uma excelente nota, cara. Parabéns. Só a primeira vez que você fez a AFA, você mandou bem pra caralho, cara. Eu não sei o que você quer. Se você quer realmente a AFA ou quer a SpaceX ou quer alguma outra coisa. Mas caralho, cara. Uma excelente nota. Pela primeira vez que você mandou muito bem. Parabéns, cara. Não tenho o que falar pra você, não. Eu creio que a redação dele foi corrigida. Vai ser corrigida, né? Depois ele comenta se ele vê o vídeo. Ou se alguém conhece ele, manda aí. É. Eu não sei como que é o lance de nota. Porque eu nunca fiz AFA, galera. Eu sei que eu coloquei prioridade em tendência. Porque é opção minha mesmo. Eu prefiro em tendência. Ah, em tendência tem mais vaga. Eu acho que ele vai estar dentro. E eu coloquei, né? Eu sou cotista. Ah, cotista. Então eu não sei se isso vai me ajudar. Vai ajudar. Ou não, se faz tanta diferença. Ah, isso faz diferença pra caralho isso aí. A cota vai te fazer uma puta diferença. Mas essa foi a minha nota. 9 de física. 10 de matemática. 12 de inglês. 14 de inglês. Ah, fora que... Ficando com 45 de 64. Na verdade, ele ainda fala aqui que... Ó, caralho. Ele foi pra 11 de física, né? Que anulou. Acho que foi anulado as duas, né? 10. Anulou de matemática também, ó. Cara. Ah, maluco. Eu acho que ele conseguiu. Será que ele comentou alguma coisa aqui? Vamos ver. Coisa nossa. Não, tá. Espero que eu consiga ser classificado aí. E que eu tenha tido uma boa redação. Porque minha redação vai ser corrigida, né? De acordo com essa nota. Então eu espero que eu tenha tido uma boa redação. Cara, beleza. Eu não sei exatamente o que ele vai se falar. Mas, resumindo aqui. Vou terminar o vídeo. Cara, muito bom. Gostei do seu depoimento aí. Das suas dicas. E o Big Mix. Legal, cara. Se inscreva no canal dele aí. Eu acho que ele fez tudo certo, cara. Pra um dia antes de prova. A postura que ele tem. A calma que ele teve. Isso reflete no desempenho. Óbvio. Puta de um desempenho excelente aí. Crio eu que vai estar dentro das vagas no final de tudo, né? Depois que o pessoal do Ita foi embora. Não sei o que. Aquelas paradas todas. Se a redação dele realmente foi corrigida. Saiu a lista esses dias. Porra. Muito bom, cara. Parabéns. Publicamente aí, ô Big Mix. Parabéns. Se precisar de mídia pra alguma coisa. Tamo aí. Chama lá no Instagram. Aqui nos comentários. E, pessoal. Se esperem nesse tipo de gente. Que teve sucesso. Foi uma excelente nota que ele teve. Essas dicas que ele deu são todas muito boas. Não sei como ele estudou. A metodologia dele. Não sei. Mas parece que deu certo para ele. Pode ser que ele tenha feito alguma coisa que eu não recomendo. Coisa do tipo. Mas tem as suas particularidades. Cada pessoa. Depois um dia. Vou vasculhar depois o canal dele pra ver. Porque eu gostei muito do conteúdo aí. E, porra. Legal, cara. Parabéns mais uma vez. E, pessoal. Espero que em breve vocês aí que estão se preparando pra esses concursos. Consigam ter uma nota como essa no concurso da AFA. E notas equivalentes nos outros concursos. Que é esse o nosso grande objetivo. Não é verdade? Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário. Ativa as notificações do canal. E vamos fazer crescer esse canal aqui. Porque vai chegar a 100 mil inscritos em breve. Se Deus quiser. E se inscreva. Faça sua matrícula no Teorema Militar. Que é o nosso curso. Beleza? Pessoal, tamo junto aí. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.